Fala família, tudo bom? Hoje eu estou aqui na minha segunda casa, que é a RL Motos Olha o bonitão aí, ó, de férias, estava de férias, né, Rafa? Tira férias, bonitão, já vi aqui várias vezes o bonitão estava aqui Barbosa, Barbosa, e aí Barbosa? Novidades? Novidades? Só em Salvador o calor, né? É, e você andando com esse jaquetão aí? É, aqui é o jaqueta do dia a dia, né, o dia do dia a dia, outras aqui tinha mais, né, pra viagem E fez o que aí com sua bróis? A bróis aqui? Rapaz, minha bróis estourou a corrente, pô E aí eu pedi uma ajuda aqui de emergência ao Daniel Eu já tinha comprado o kit pra fazer uma revisão geral nela Mas eu comprei o kit na quarta-feira, na quinta-feira ela estourou a corrente que estava nela E aí eu esperei o kit chegar e trouxe pra ele aqui Você teve algum problema quando estourou? Graças a Deus, eu estava andando na baixa velocidade, estava andando no máximo aí 50, 60 por hora Só deu uma balançada e quebrou na verdade o seguinte É, a metade do elo da corrente A metade do elo da corrente partiu e ficou só uma parte Segurou, não chegou a soltar a corrente, não embolou, não teve nada, graças a Deus, não caiu Que ano é sua moto, Barbosa? Essa velhinha que está aí, ainda suja, é 2014 Quantos mil? 25 mil 25 mil É, 25 mil e 800 26 mil Guerreira, não quebra Motor, claro 150 Esse motorzinho é bom, né Rafa? Pro dia a dia A tenerezinha está lá em casa Você tem uma tenerezinha também, né? 250 Vai fazer 10 mil, né? Ou já fez? Fechou 10 mil Fechou 10 mil Semana passada fechou 10 mil E pra galera que quer comprar uma moto dessa, uma Abroad dessa, 150, 2014, né? O que você recomenda? Vale a pena? Quanto é que está fazendo por litro? Olha, vale a pena, é aquela questão, né? Se você quer uma moto pra andar no dia a dia Pra você... Aqui não estou dizendo que qualquer moto você viaja Você viaja, viaja também Mas eu, meu uso é pra que ela seja do dia a dia Então, é uma moto excelente Uma moto um pouco mais alta, a suspensão é confortável Ela, pro meu estilo de andar, ela faz 44 quilômetros por litro Show Show, barbado Na gasolina E fez 32 quilômetros com álcool Ela está com álcool agora Ela é... Ah, é... É flex, né? É flex E pra galera que fica reclamando frear tambor na roda traseira? Sem problema nenhum Baixo custo de manutenção Baixo custo de manutenção Você te atende pra uma moto, né? De baixa cilindrada Ela te atende bem Você anda bem Óbvio, né? Que se você tiver Numa velocidade muito alta Não tem freio que segure, né? Sim Mas, você andando no limite da moto Eu acho que o freio tambor não é nenhum problema Depois eu quero fazer um vídeo com a sua Teneré Quero saber a sua opinião Viu? Só uma cara Aqui é meu inscrito, meu amigo Há muito tempo É verdade E ó Corajoso, viu? Andar com uma jaqueta dessa aqui No verão de salão E ó, aqui de frente Agora, deixa eu só dar uma circulada aqui Vocês podem me mostrar, por favor As... As novidades aqui Da... Ixi, Maria Isso aqui, o que que é? Isso aí está infelizmente... A gente está parecendo Madeira Performance, né? Quando ele recebe aquelas bombas lá Que que é isso aí, Dan? E aí, infelizmente, aí é a negligência de motorista no trânsito Fez uma conversão em um lugar inapropriado E infelizmente o cara veio bater na lateral do veículo Bateu na lateral Isso aqui era a antiga moto do Rafa Conta aí Sua CBRzinha Galera, isso era uma CBR 250 Era do Rafa A que a gente tanto fala aqui no... Mas o acidente não foi comigo Não, não foi com o Rafa não, viu pessoal Foi com o atual dono E aí, PT? Com o orçamento e... É seguradora da PT Mas não está segurada Não está segurada Mas você também não sabe se o cara do carro tem seguro Não tem Não tem Quanto é que deu aí? Você me falou, mas me quiser ir de novo Só para a galera Deu 10 mil Empenou o quadro? A princípio, não Aí teria que desarmar o conjunto E armar a frente toda dela Ver se ela está totalmente alinhada, entendeu? E aí teria que trocar Isso aqui Bengalas Bengalas, né? Tanque Tanque troca A mesa superior e o tanque outro Atrás não teve nada, né? Ignição estourou E o motor teve alguma coisa? Não, não tem Não, não Show Então dá para o cara pelo menos vender aí E o motor Dá para ele levar aí uns 10 mil Balança traseira, roda, bacalhau Motor, slide A parte mecânica está toda boa Consegue uns 10 mil aí, você acha? Assim você está não Menos? Se você desarmar a moto toda É baixa no Detran Que é todo o trânsito Certo Só um botão aí Que está zero Se o botão é zero Zero, 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 mil Aí só de botão aí Você vai ver que não escreveu reais Então eu vou fazer aqui um chamado Se você tem uma CDR250 Precisa de alguma peça Precisa de alguma peça Entre em contato com a RL Motos Eu vou deixar aqui o WhatsApp Como todo mundo sabe aqui O WhatsApp da RL Motos E aí vou deixar claro aqui Que esses caras aqui Eles estão sempre disponíveis Vocês estão sempre respondendo Para a renda de um inscrito meu E os caras são muito solistas Está aí Se você tem uma CBR250 Que ano é essa? 2012 2012 Está precisando de motor Peças Essa moto aqui está Está no jogo As peças E aí é tudo legalizado A gente vai dar baixa no Detran O pessoal do RL vai dar baixa no Detran O proprietário Tudo direitinho Não é treta Moto legalizada E aí se você tem uma CBR250 Ou está montando uma moto Para pista O que quer que seja Aí é uma boa oportunidade Vou deixar o contato da RL Motos Aqui na descrição Entre em contato com o Dan Ou com o Rafa Está certo? Está show Deixa eu mostrar mais um pouquinho Porque vai que Que a galera fica realmente interessada Aí ó Parte de trás Mostra aí Dan Você pode ver que na verdade O que afetou Foi só a dianteira da motocicleta Pelo impacto Ele bateu mais ou menos Já entre 40 e 50 km por hora Não chegou a afetar Você pode ver que Não tem torção de chassi Não tem nada Todo intacto Até a roda A gente pegou e verificou Não tem pena na roda dianteira Dá para comprar a roda também Quem quiser comprar Roda de trás As rodas Jogo completo de roda Freio Também A bomba de freio A caixa do conta-corrente Aí minha sugestão é a seguinte Se o proprietário topar fazer isso Eu venho aqui de novo Você faz um levantamento das peças Eu deixo No link A gente volta um Google Drive Uma planilha com todas as peças Fechou Então pronto Vamos ajudar aí O brother aí Para pelo menos consertar a moto Dele né Consertar não né Vender a moto Consertar não Vender para pelo menos Fazer valer aí essa grana O cara não tem seguro Então PT Deu 10 mil reais Realmente não vale a pena consertar Mas aí Para vender as peças separadamente Só dá a baixa no Detran E está na mão Essa velharia daí de trás aí Que negócio é isso aí Essa coisa velha aí Essa 450 É essa 450 Só com um rapaz chamado Tio Chico Qual foi aí E vem a Carmelinda bicho Olha eu deixei minha moto aqui Com minha barata de estimação Que morava No filtro de ar da minha moto Era faxineira Era uma faxineira Aí Juninho Não sabia Tacou Bebendo para fazer Ela bebe em Car80 Car80 bicho Carmelinda lá Esteja com você Esqueceu de avisar Que ela estava lá Faxinando Mataram minha baratinha O que você fez aí Rafinha Explica aí para a galera A princípio Eu tinha explicado O problema do Caburador Ela vazando Ela vazando Galera Era uma cachoeira Aí Juninho me explicou O que foi Você pode explicar No caso A agulha Da sede Foi trocada Você trouxe O kit todo De reparo A gente trocou Todas as peças De dentro Do carburador Dos outros carburadores Limpou Estava com um pouquinho De sujeira Estava Sem filtro Estava sem fio De gasolina Estava sem filtro De combustível Velas Filtro de ar O óleo O que era antes O filtro de ar O filtro de ar O que? Perda de colchão Aqui Perda de colchão Galera A Armelinda Vivia aí Ah Tomava Barbosa Da risada A Armelinda Vivia aí Olha a Armelinda Isso aqui Tudo Filtro de óleo Filtro de óleo Trocado também Já tava com um certo desgaste Tá vendo? Aham Jogando já O cabo de embreagem Que tava travado Sim Você vê que ele não mexe Pra lugar nenhum É Isso tava ruim Pra passar marcha Passar o câmbio Velas Tava bem velha né Bem ruim Mas tava muito carbonizada Ou não? Tava um pouquinho carbonizada Você pode ver Uhum E aqui o O kit né Cara não vou nem usar Isso você não recomenda né Não não Joga fora né Não não Eu deixei aqui pra você ver né Não não Vou jogar fora Galera O kit custa 160 reais 168 reais Com uma moto dessa Vale a pena Você pegar um kit novo Entendeu? E não ficou nem caro A manutenção dessa moto Babosa Não ficou nem cara A manutenção barata A barata tá A barata tá A barata deu uma coisa Vamos ver que meus exigidos Falou que ele A barata deu o que? Algum cerveza Não não A cerveza Então Queria agradecer também Que você colocou O filtro de combustível Né Rafa Obrigado Fez a equalização Né Trocou fluido de freio Sim Tava em preto né O sistema foi O sistema foi O sistema de freio Também As pastilhas Elas estavam um pouco Você falou Cristalizadas Né Então galera Todos esses cuidados Você tem que ter Quando você percebe Que o freio tá mais borrachudo Né Então às vezes Tem que fazer uma limpeza Nas pastilhas Verificar o fluido de freio Como é que tá a situação dele Ele pode tá bem desgastado Sim Isso é uma variação De desgaste Do fluido de freio Normalmente a cada 1 ou 2 anos Mas tem uma variação Depende do uso da moto Sim Às vezes o desgaste Acaba sendo antes Sempre com a revisão preventiva É sempre bom Você tá Aterrificando tudo isso Valeu 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 E deixa eu dizer aqui pra vocês Eu deixei a Vou deixar aqui a bandidinha E é o seguinte Eu Me queixei um pouquinho com eles A moto tá perfeita E aí Falei Olha A embreagem tá ruim Tá duro Às vezes os engates Estão imprecisos Não tá legal Mas só quando ela tá No engarrafamento Só quando ela tá Aí eles identificaram Que pode ser O O fluido de freio Vai aumentar o dot Não é isso? É de embreagem Desculpa É de embreagem Vai Você vai mudar o dot Não é isso? É botar um 5 aí 5.1 Pra ficar mais denso Exatamente Porque tá com pouca pressão aqui Pouca pressão Muito molinho E aí ela fica Ela fica imprecisa Em alta velocidade Show de bola Mas no engarrafamento Ela fica bem chatinha E como a rotação do motor Também tá mais alta Você exige menos Isso Exatamente Mas só isso A moto tá nova Filé Amanhã vou pegar com Laizinha lá Da duas rodas Prime O que eu me lasquei O Mono Key Me lasquei velho Mono Key Eu comprei isso aqui Eu comprei isso aqui Feliz da vida Trouxe pra cá Os meninos Instalaram E aí Eu vou botar meu baulano Meu bauleto lá Mono Lock Quando eu vi Isso aqui é Mono Key Galera 800 pau O negócio desse aqui Mas vale a pena Vale a pena E aqui foi instalação Da RL Motos Esse M5 aqui E a moto toda Revisada por eles Tá show A moto tá show Tanto que eu vim pra cá E fiz Não tem problema nenhum Aí amanhã Você acha que consegue Liberar Tá de bom Pronto Tem mais alguma coisa Pra mostrar aqui O que é que tem pra mostrar Seria uma barata Que fugiu Fugiu não Vocês mataram a minha baratinha E aqui O que que é Aqui é uma ninja Não ninja não É ninja Qual foi Qual é o B.O. Dessa aqui Essa boteta de folha No botão Certo E a informação Que nós tivemos Na época É que foi corte de giro Então vocês que gostam De cortar de giro Tá aí o resultado Então aí Atropelou O pistão Atropelou as válvulas E ficou travado Dentro do pistão O pistão ficou preso Dentro da camisa Mas tava com pouco óleo Não Ou foi borra Que entupiu E aí Super aquecimento Moto não é feita Pra você Ficar andando Embaixo Acortando de giro Se você tá A 200 sonhos por hora 250 O motor tá trabalhando De forma sincronizada Olha o ano dessa moto Que ano é 2012 2012 cara 2012 Nova Então assim Aí foi feito Desamontamos a moto toda Abrimos o motor em banda Foi mandado pra retífica Certo Ah é aquela história da retífica Conte aí essa história Então foi feita a retífica E montamos a moto Infelizmente Como já tinha sido Vocês orientaram que não fizesse retífica Exatamente Como a gente Temos a previsão Porque a retífica de carro De ônibus De veículos É uma situação É uma situação O sistema é totalmente diferente Isso E não resolve Quem fala muito Desculpa Quem fala muito isso é a madeira Você também é inscrito madeira E ele fala exatamente isso Não adianta Não adianta Infelizmente Não é Não é Ah tá se vangloriando Não Se utilizesse Ótimo Mas infelizmente Pra motocicleta Não funciona O que aconteceu O cabeçote chegou pra gente Eu sentei com o veó Mostrei Duzentas vezes Como tava sendo o acabamento Dos originais São quatro cilindros Os três que estavam bons Com o que foi refeito Qual foi a pra mão? A biela? A pra mão do cristão Atropelou as válvulas E quando você atropela a válvula Na sede de válvula Onde vai as válvulas Sim Tava mal feito Aí ele repreencheu Então foi o cabeçote Também Tá Também Então resumindo No fringir dos ovos Eu falei pra ele Que não ia dar certo Ele Não Bota Tá autorizado Tá Coloca no lugar Se a gente funcionar A bota aqui Tá até sem bateria Você vai ver que ela tá chocha Por quê? Exatamente O cilindro Estão A sede de válvula Que foi feita Tá dando escape Então não dá compressão O cilindro não funciona Então A moto tá errado Eu cheguei a conversar com ele Ele disse que vai passar aqui Pra ver o que ele vai fazer Motos tem alta rotação Então essa é a diferença Exatamente A compressão do motor De motocicleta É totalmente de um veículo De um carro Você tem moto grande Os seus inscritos também Tem moto grande Você vai ver Você olha Uma moto 125 Funcionando E olha uma 600 Funcionando É totalmente diferente E aqui é PT? Não Motor PT? Não O motor tá intacto Se você pegar Se nós pegarmos aqui A parte de cima do motor E substituir Acabou o problema Tá Então tem que substituir o quê? Comprar um cabeçote novo Com uma camisa E um pistão Acabou o problema Um pistão só? Um pistão só Mas não é melhor trocar todos os quatro? Porque os outros três Estão zero Tá standard Tá zero Entendi Você quer falar de motor Pronto E vamos pra cá O que é que você quer falar Essa energia aqui Foi feita? Motor Tá fora Tá fora o motor Galera Aí ó Aconteceu? Pode deixar Chegou Chegou A moto tá com barulho Tudo indica que seja a biela Ok Desenvolvamos o motor Pegamos ao cliente O cliente Não, eu vou recuperar Não se recupera Biela Pelo menos aqui em Salvador Se tiver alguém Me ajude Nos ajude Que realmente faça Um trabalho É Eu acompanho a madeira Ele não recupera a biela Ele manda trocar A substituição Bronzina, biela, casquilho Não conseguem E o que os manuais E o que vocês orientam também Fazer Os manuais orientam nisso Troca, substituição O que aconteceu? Não, eu vou levar Porque o cara disse que faz O cara fez Com três dias andando O que aconteceu? O barulho não mudou Acabou de acontecer A biela abriu o bico Primeiro Você não consegue centralizar direito A bronzina não fica perfeita A compressão do motor é diferente Qualquer balanço Ela sai do lugar O homem que teve que se montar de novo E levar pro cara novamente O que vai acontecer? Vai ter problema de novo E aí gastou quanto Vocês me falaram O Rafa me falou Foi R$600 E quanto é que era o jogo novo? R$1.200 R$1.200 Você comprava com zero E botar Economia de palito Galera Não vale a pena Um amigo nosso Que teve uma Ninja 300 Deu com o mesmo problema Expliquei pela situação Ele me ouviu Correu atrás Comprou R$2.500 Tudo novo Instalamos na moto Sem problema Acabou o problema Então galera Na hora de dar um problema no motor Nada de fazer retífica Não adianta Uma peça zero Uma peça nova Porque a dor de cabeça é menor Às vezes A gente faz Eu te usei a conta de palito Faz o que? Não Eu vou comprar uma Junta R$1 Eu vou comprar uma Bronzina R$2 Ah Estou gastando pouco Não Quando você somar Um mais dois Mais três Mais dez Quando você vai ver Pô velho Eu comparto um motor fechado Então Até grandes mecânicos Trabalham também Mais de moto grande Se você procurar aqui Fale com o Claudio Sim Fale com o Renato Fale Fale Sabe o que ele vai dizer? Sabe o que ele vai dizer? Nem mexa É Ele vai dizer logo pra você Não mexa Vocês aqui Grandes mecânicos também Então assim As pessoas cegam Ah que nada Porque eu perdi no carro Eu perdi no trator Beleza Só que infalirmente Vai dar problema Aí o que acontece? Moto parada Moto parada Moto parada O que acontece? Ah certo É verdade Agora a Ninja lá Se você sente Qual foi o prejuízo De quanto ali mais ou menos? Olha Há um ano atrás Está bom ter mais de um ano parado aqui Na verdade é Há um ano atrás A gente Pela Cava 10 Que é lá de Uruguai do Sul O orçamento de peça O orçamento de peça Deu 9.800 e ponto reais De peça Um trâmite aqui em São Paulo De uma moto do PT Eu vou te convocar O cara que enviaria na época 7 mil e quantos reais Ia dar 7.500 com o freste De lá pra cá Um motor inteiro Com nota fiscal Então se você tem um orçamento De 10 mil reais De peça E o cara mandar pra você 7.500 Um motor inteiro Que você fabrica Tá, mas só vai substituir o que a gente precisa O resto das peças A gente chegava Como você acabou de falar Da CB Sim Da CB De 10.50 Quem tem 5 5 6 5 5 5 6 6 6 6 Bora lá Vamos lá mostrar Entendeu Mesma coisa Aí Se você tem Ninja Z6 Z6 6 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 Tá aí Se você quer peças Pra essa moto Entre em contato Aqui com o pessoal Da RL Motos Tá Essa aqui é uma Z6 600 Mas 636 serve 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 Foi só Na parte de cima Do motor Só isso Isso Tudo novo Na moto Então galera É o seguinte Tem essa Z6 2012 Tá com quanto Deco Não Tres 20 E pouco Não Tá Muito Pene zelf Tá aqui Tá parada Se você tem interesse Em comprar ela No estado Entre em contato Com o Dan WhatsApp Tá aqui Tá Acho até melhor No estado Aí ó Tá completa Ela tá com problema na parte de cima do motor E aí os maiores detalhes Vocês podem entrar em contato com o Dan Tá valendo a pena, viu? Porque se vocês comprarem uma moto dessa Aqui no estado que ela tá Vocês vão gastar mais 10 pau aí e ela tá zero Até menos Tá valendo, viu? Moto legalizada, tá pessoal? Uma moto dessa a gente entrou de 28 mil Se o cara gastar aí Também depende da negociação com o dono Mas se você procurando hoje E achando as peças, aí você gasta de 6 até 7 mil reais Mas bota sua ponta também, peraí Não, tem a ponta deles também Não, 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 não Tem a ponta deles também Então assim, vai ter a ponta deles Porque a moto tá aqui no estacionamento aqui há um ano, bicho Não, tem a ponta da RL Motos também Então, isso aí depende do cliente Com certeza deve passar aí as festas Agora de ano novo, não sei o que Em janeiro realmente tomar uma providência Se ele vai fazer, se ele vai vender Se não, infelizmente entregar a moto Show de bola, galera Vou deixar então aqui na descrição Essas ZX6 2012 Ninja, né Pô, tá com 20 e poucos mil quilômetros rodados No estado, tá Tá ok a moto, tá Beleza Dá pra gastar quanto você falou mais ou menos? Quanto tava 7 mil a 8 mil reais Pronto 7, 8 mil reais a moto tá zero Tá Ó o tanque, perfeito Tá tudo perfeito, né Tá tudo novo A moto é nova Pneu, você vê que é fiança, tudo novo Pneu são novos Aí galera, do Brasil inteiro Se vocês fecharem negócio Ele vai despachar por qualquer lugar do Brasil, tá Entre em contato com o Dan, com o Rafa Pessoal da RL Motos E vamos nessa Eu acho que vale a pena, cara Eu tenho inscrito no Brasil inteiro Vai ter gente interessada Pode ter certeza aí, galera Pode entrar em contato Aqui na descrição eu vou deixar o contato da RL Motos Porque a gente tem aqui Uma ZX6 Ninja 600 Parada Provação no motor 7 mil em todo 7, 8 mil reais Dá pra consertar Tem também a Qual foi a outra que a gente falou? A CBR A CBR Ali já tá no estado de PT mesmo Ali é pra pegar peça A CBR 250 Que é a marca 2.012 2.012 também Também 2.012 Vou deixar as duas aqui na descrição E o contato do Dan Tem alguma outra aqui Que a gente pode fazer o jogo? Por enquanto não Estamos fazendo o jogo, viu? Tem uma BROSA de 160 Olha Tô de ferrujada Quer ir lá? De quem é? Não, você quer ir lá? Não, deixa lá Não, você não tem ferrujada De quem é? É de Rafa? Não É sua? É de um cliente Olha, já tá O que é esse cliente? Não, é sério? Sério? É cliente, tá legal Tem duas Tá largada? Porque a moto que trabalha Em beira de praia E a moto é 2017 É a primeira que eu falei Não, tá só comentar No verão de um ano Por mais que você já virei em praia Que eu tenha muito cuidado Se você chegar ali A moto o cupi comeu Antes tivesse dado barata Não, eu vi Não, peraí Eu filmei essa moto Você me mostrou Que ela tava toda desgraçada E é uma moto nova Eu lembro Eu filmei aqui Eu filmei Eu tô esperando o tanque chegar Travou o bico E a moto fica parada E a moto fica parada na frente Em beira-mar Praticamente Anda por dia Dois quilômetros Deixa eu te perguntar uma coisa Só pra gente fechar XRE 2018 Trinca Eu vou fazer um vídeo Pronto Eu vou pular Se eu ouvi o que é inscrito seu Ontem ele vai saber quem é Eu digo que não trinca Tudo bem É você que tá dizendo Eu não sei de nada Não, bora Aqui é verdade Aqui é verdade Vamos nessa Ele chegou ontem aqui Ele disse que ia assistir os seus vídeos É inscrito Então ACB 300 Vermelhos Ele já vai saber Que é quem ia assistir Sim E o cara recuperou o cabeçote dele Se você viu Eu fiquei triste Porque como uma pessoa se propõe a fazer algo Se propõe a fazer bim frio Como é que você faz um arroz Catoado Correta Vira o cabeçote E faz arroz com o contrário Você entendeu? Você vai fazer arroz Você faz arroz Passado Claro Não O cara preencheu o cabeçote Mas de que moto ele tá pedindo? Cato de 300 Ele preencheu o cabeçote Disse que ia ficar zerto Se você ver A porcaria que o cara fez Eu fico com vergonha Eu fico triste Não é isso não É até um alerta Das pessoas que vão fazer Independente de onde você faça o seu serviço Preze Pela qualidade Paga mais caro Pague um pouquinho mais caro Se você parou a moto dois dias Pare e preze Mas tem que fazer um serviço O máximo que você fez É, é verdade Porque quando você vai ver O rapaz pegou Gastou 1.500 reais Para fazer o motor da motocicleta Aí você vai ver O cara não regula A válvula da moto Você vê que o tesouro da corrente de comando Ficou folgado Você vê que tem isso Que tem aquilo Aí você para Eu particularmente Porque eu sou um cara chato Eu sou um cara chato Eu paro para repetir E falo É melhor não fazer Aí ele veio aqui pedir ajuda O que é que você pode me ajudar Como tá na garantia Eu orientei ele Disse Não sou dono da verdade Mas disse o passo a passo Para ele o que ele deveria fazer E retornar lá Ele levou de volta? Ele aí disse que hoje Ia voltar Porque ele teve ontem aqui Depois desse horário Então ele vai retornar E depois vai me dar um feedback Para ver se realmente conseguiu Mas aí a minha pergunta Você não entendeu XRE 2018 Trinca ou não? 2017 trinca Sabe o que trinca? Eu vou marcar com você Para a gente fazer um vídeo Bora Com um rapaz que trabalha aqui embaixo A dele 2017 é moto nova Só faz o trabalho Para o lado de freitas Chegou aqui dizendo Que a moto estava sem compressão E ele levou na Honda E trocou o cabeçote de graça Aqui na Vou fazer propaganda Novo tempo aqui na litoral Trocou de graça 2017 a cinza com as abas pretas A moto do cara é nova Nova, nova Eu me amostrei para ele Vou me marcar Ele vai dizer Não sou eu que vou dizer O dono da moto E ele não escalipa a moto Nada disso, né? Tranquilo Vai você, rapaz Tranquilo Ele é para sair de casa Para o trabalho Ele chegou Não acredito Eu digo Mostrei a ele Ele foi lá A moto ele ficou 20 dias parada Os caras trocaram tudo Então assim Eu estou falando Eu vou manter contato com ele Vê o dia que você vier Bora, bora Me chama que eu venho Me chama que eu venho Ele vai vir A moto é essa E vamos lá Ele vai trazer a nota Fechou E ainda tem Quem procurou De XRE tinha assim Acho que de 2016 Para cima Ele não pagou Mão de obra E quem tinha de moto Inferior Pagava 300 cruzeiros De Mão de obra De réis Sim, entendeu? Então Quer dizer A moto é de 2017 Trincou E ele trocou Quem vai contar a história Não sou eu Esse aqui vai ter escrito Meu batendo palma Não, não sou eu O dono da moto Bora, vamos marcar Vamos marcar Vou falar com ele Ele passa sempre aqui Vai ser bomba, viu Esse vídeo vai ser bomba Aí é você, ele e quem quiser Bora, vamos nessa Ele trocou o cabeçol Já mordei em 2017 Então é isso, pessoal Rapaz, isso aí vai ser uma bomba A 2018 eu não peguei ainda Tomara que dou trinc Eu também não quero trinc não É a falta de respeito A gente conversa Troca ideia Mas assim É a falta de respeito Do consumidor A moto é boa? É Mas infelizmente O motor deixa a prestar Eu me reforço a acreditar Mas eu venho Pronto Fechado Quando ele mostrar a nota Aí você vai dizer Então galera É o seguinte Vou fazer esse vídeo Vou cobrar Podem cobrar ele Pode mandar mensagem no Whatsapp Que eu venho aqui Tá bom Fechado Valeu Obrigado Rafinha Valeu Rafinha Barbosa Beijão Valeu Tá dando tombo ali Porque não pega Mentira galera Valeu Beijão Em breve volto pra cá E aí vocês vão me conseguir Rayapão Só quero Não quer de Red não? Não Quero qualquer Rayabusa A gente só me conseguir Rayabusa Pra comprar pão E a gente também tem que fazer Rayabusa Versus Pop 100 O povo tá me cobrando Deixa eu passar as festas Aqui agora o povo viaja Tá todo mundo viajando Comprando pão de Rayabusa Também É você que tá ficando velho Beijo galera Valeu Valeu Valeu